Eu tô aqui na Micronote Informática, a terceira vez que eles estão fazendo o Shop Tour, ele já está com bastante sucesso. Sabe o que ele tá fazendo? O Alan aqui da Micronote, ele vai fazer o seguinte, você vem pra cá, compra o seu microcomputador e ele vai segurar o chequinho da entrada pro dia 20 de dezembro, olha só, que moleza, né? Fora microcomputador, você encontra impressoras, copiadoras, suprimentos, tudo que você precisa na área de informática e ele facilita pra você. Aqui também você encontra o MaxiCard, aquele cartão de visita micro serrilhado e gratuitamente você leva um Clipart de Natal, tá? O preço é excelente. Agora a gente vai falar de um micro 586, né? 586. Qual a configuração? Ele tem 8 de RAM, HD de 850, monitor Samsung, uma mais 18 de 85 e 89. Olha, uma mais 18 de 85 e 89. Agora a gente vai falar de novo de um micro 586, só que esse é mais completo, né? Completíssimo. 8 megas, HD de 1 giga, multimídia de 4 velocidades, fax mode 14400 e o Windows 95 original. Olha, tudo isso você vai pagar uma mais 18 de 134 reais e 19 centavos e não se esqueça que a entrada, ele vai segurar o seu chequinho pro dia 20 de dezembro. Agora vamos falar de uma outra promoção que é uma copiadora. Essa copiadora WorkCenter, ela é 4 em 1. Copiadora, fax, impressora e telefone. Essa você vai fazer quanto? Uma mais 15 de 95,70. Olha, uma mais 15 de 95 reais e 70 centavos, essa 4 em 1. E a promoção da Micronoge Informática vai até domingo. Eles estão de segunda a sexta das 9 às 19 horas, sábado das 9 às 17 e domingo também, das 10 às 14 horas. Aqui em Santana, e qual que é o endereço? Avenida Cruzeiro do Sul, 2811. E o telefone é 959-6661 e eu acho que vale a pena conhecer, porque olha, aqui você leva seu equipamento, você leva seu microcomputador e dá o chequinho da entrada pro dia 20 de dezembro. Vem. 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 Vem.